E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje vai ser uma invasão que nós vamos tentar pegar o arsenal do nosso inimigo, tá galera? Mandar um salve aí pro Marcio Game, mas parceiro, aqui é multiplayer, aqui é guerra, nós vamos com tudo pra cima aí, tá galera? Vamos ver se a gente consegue fazer uma invasãozinha legalzinha, tá? Certeira, provavelmente a base desse camarada aí é carne de pescoço, tá? Ele deve espalhar as armas dele, os melhores itens dele devem ficar espalhados, então beleza galera, é o seguinte, o que acontece aqui? Eu vou ser objetivo, tá? Eu tava gravando, comecei a invasão, só que na verdade eu não estava gravando, entendeu? Deu um bug aqui, porra, ainda bem que eu consegui ver a tempo e vou poder trazer esse vídeo aqui, porque porra, fazer invasão no gravar... Aí filha, pedi pra chorar, pedi pra morrer, beleza? Então, brota o like aí galera, arrebenta aí Galera, é o seguinte, você que ainda não conhece o meu canal 2, vou deixar o link aí na descrição, tá galera? Se o YouTube não te notificar aqui, eu tô postando a série lá também, tá? Do... do Raft, tô postando todos os vídeos de Raft lá Dá essa moral aí, beleza galera? Dá essa moral aí, porque o YouTube tá carne de pescoço nesse canal aqui, mas vamos que vamos sem reclamação Sem mimimi, é igual o meu camarada Clash of Fire, né? Uma parada louca dessa daqui Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos invadir aqui, vou dar uma olhada na base aqui, vocês verem por onde eu comecei Galera, e outra coisa, nunca entre numa base fedendo a peixe como eu tô fedendo aqui, tá galera? Ó, eu quebrei aqui galera, e quebrei aqui, eu pensei que tava gravando, eu fiquei com esse espaço todo vazio aqui, mas vou dar um rolê aqui, ó galera Vou dar um rolê aqui pra gente poder analisar direitinho, porque... tô meio bolado, cara Tem essas paradas aqui, ó galera, ó que ele deixou, não sei se é mais armadilha aqui, ó Pra gente poder... abrir e não ter porcaria nenhuma, tá galera? Ó, olha a base do camarada aí, tá? Tem que estudar bem, paciência, tá galera? E eu vou mostrar pra vocês o meu kit, entendeu? Eu... o... o que eu levo aqui sempre, tá galera? Pra poder fazer as minhas invasões e eu nunca tenho problema, beleza? Vamos ver aqui, ó galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que eu levo meu kit Ó, galera, eu levo sempre dois de C4, eu levo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, a oito machadinhas de madeira E levo em torno de... machadinha aqui de ferro, eu levo em torno de cinco, tá galera? Levo em torno de cinco, então vocês ficam ligeiros aí, pra ficar cientes de que que eu tô trazendo aqui, beleza? Mas vamos lá galera, vamos entrar aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu quebrei aqui, ó, já abriu esse espaço todinho aqui, ó galera Já abriu esse espaço todinho aqui, aqui eu não vou quebrar aqui, cara Aqui pode ter certeza que eu não vou quebrar, beleza? Então tá maneiro Repara que eu tô trazendo uma pistola modificada e uma M16, tá? Silenciosa, tem que ser toda silenciosa pra tu fazer o menos barulho possível, tá galera? E aqui, ó, olha isso aqui, ó, aqui também é fechada aqui, tá? Beleza, vamos até lá no final lá, vamos ver lá se a gente consegue invadir alguma coisa pra cá, tá galera? Ó, alguma coisa aqui bolada aqui É, ó, umas paradas meio estranhas aqui Beleza, uma parada de madeira, né galera? As paradas de madeira, geralmente nos locais de madeira São os locais que não tem as paradas boas aqui, ó Ele fez um zumbi de prisioneiro aqui, ó Aprendeu com o tuba, esse daí sentiu o vídeo do tuba Tá galera, vamos lá, ó, beleza Olha isso aqui, ó Vamos ver aqui, ó Tem essa porta aqui Ó, tá vendo aqui, ó, as paradas, tudo nível 2, tá galera? Tudo nível 2 Essa daqui é nível 1 Provavelmente é troll, tá galera? É troll, então beleza Vamos ver por onde a gente vai começar aqui, galera Não vou começar aqui da porta não Vamos começar daqui de baixo aqui, galera Vamos ver, vamos ver aqui Vamos procurar fazer uma linha reta, galera Caraca, é muito complicado, cara Muito complicado Mas vamos lá Vamos quebrar aqui, ó, galera Ó, já estamos com 34 aqui, ó Não faz barulho, beleza? E que é isso? Lembrar isso aqui depois Dorme livre Reiniciar agora Beleza, show, 34 Tem que ser no miudinho Quebramos aqui, ó 44 Pra cá tem alguma coisa Pra cá não tem nada Caraca Aqui é uma parada Vamos quebrar em linha reta Opa Tem um espinho aqui, hein galera Tem um espinho Quando tem espinho tem proteção de coisa boa Pode ser Acreditou que essa base aqui Deve ter muita coisa boa espalhada, tá galera? Mas vamos lá Vamos quebrar aqui, ó 45 já, galera, ó Beleza Quebrou aí, ó Já vamos pegar esses palhaços aqui, galera Eu tô com pouca comida, tá? Tô com pouca comida aqui Vamos esperar ele chegar aqui E a gente vai matando eles de boa, tá galera? Vamos matando eles de boa O maluco Só tem que tomar cuidado aqui, galera Por quê? Que é o seguinte aqui Que eu reparei aqui, ó Vamos matá-lo com esse gordão aqui, ó Já caiu Se vier o Big One aqui, galera Aí dá ruim Tu não consegue passar, não Então a gente não pode chamar o Big One aqui, tá galera? Beleza Ó, ó, ó Pega ele Beleza, beleza Vamos trocar pra nossa M16, galera Vamos ver aqui, ó Vamos trocar pra nossa M16, galera Vamos trocar pra nossa M16 Pra não dar mole, ó, galera Ó, não dá mole Vamos jogar essa paradinha aqui fora, galera Beleza, beleza Vamos passar esse espinho aqui, cara Vamos passar esse espinho Espetou a gente aqui Vamos ver Vamos ver qual vai ser Beleza Será, galera? Ah, moleque Aí é meio tenso Eu luta pra você invadir Principalmente aquele setor 4 lá, galera E... E não consegue coisa boa, tá galera? Vamos ver aqui, ó Ó, tem um baú logo de cara aqui, cara Aí o problema é esse Que o baú não tá virado Aí você tem que gastar machadinha aqui Porque dá ruim aqui Vamos quebrar esse baú aqui, ó 71 Beleza Vamos ver 79, galera 79 Vamos abrir esse baú Ô, 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 ô Pelo menos compensou aqui Conseguimos mais arminha aqui, hein, galera Vamos matar esse escandango aqui, galera Vamos matar esse escandango aqui Beleza Isso aí, ó Sapeca aí, ó Vamos comer logo aqui Pra gente não dar mole, galera Ah, esqueci que tem aquele Aquele zumbi prisioneiro ali, galera Aquele zumbi prisioneiro, ó, tem mais caixote aqui, hein, galera Tem mais caixote aqui Beleza, show Pega aí, ó Pega eles aí, ó Show, acabou? Será que acabou? Vamos apertar um startzinho aqui Vamos botar esse de comer aqui, ó Beleza, show de bola Vamos pegar logo essas armas aqui, galera Vamos pegar logo essas armas aqui, ó Tem que se ligar na mão ali pra não dar mole, tá, galera Rapaz Topzera, galera Topzera demais, galera Topzera demais Que isso, moleque Por isso que vale a pena a invasão, galera Por isso que vale a pena a invasão, tá Esse é o grande detalhe aqui da invasão aqui Por que que vale a pena invadir, tá Olha a quantidade de armas aqui, ó Vamos jogar aqui, né, essas paradas aqui, ó Vamos jogar aqui nessas paradas aqui, beleza Será que a gente joga lá na nossa moto? Vamos lá na nossa moto lá, galera Então me tô enrolando um pouquinho, né, galera Tô enrolando um pouquinho Mas vamos jogar logo essas paradas na moto Pra gente poder ficar livre, tá Porra, dependendo, eu jogo até C4 fora, cara Até C4 fora, eu jogo fora Beleza, olha isso Vamos jogar essas aqui, ó Que é boladona Vamos jogar essa daqui, beleza Joga essa parada fora E é, não dá pra jogar fora as coisas, né, galera Esqueci que as coisas aqui não dá pra jogar fora Ha, 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 moleque Show de bola, galera Show de bola, invasão Já começou bonito, galera Já valeu a pena a invasão Beleza Comeu um feijão ali, maneiro Beleza Opa O que dá pra pegar aqui, Tuba Ó, galera, ó Não tem mais nada Vamos ver se eu tô caixote aqui, galera Vamos ver aqui, ó 79 Quebra aí, ó Opa Show Taca a mão, ó Não taca a mão Então a gente tem que ficar Estilize Rapaziada Tá vindo zumbi, galera Tá vindo zumbi Não, tá vindo Ra Que isso, cara Porra Não posso deixar isso aqui pra trás Vamos beber isso aqui Show Vamos jogar ela pra cá Meu Deus do céu Que isso, galera Essa daqui boladona É muita arma É muita arma Nós vamos quebrar esse outro caixote aqui, galera Vamos pegar essas armas aqui agora, não Vamos quebrar aqui, ó Será que vai chamar o O Scar Ó, não chamou o Big One Opa, tá com a mão aqui Trolou bonito, cara Trolou bonito Não dá pra quebrar mais, tá, galera Não dá pra quebrar mais O que a gente vai fazer aqui, galera Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar essa daqui, ó Joga pra cá Bloquezinha, né Bolada Joga essa pra cá Caraca, moleque Que que é isso Show de bola, galera Show de bola Olha isso Olha quanta Ih, vamos jogar essa pra cá, galera Vamos jogar essa pra cá Eu acho que eu vou largar até a minha M16 aqui, hein, galera Eu acho que eu vou largar até a minha M16 aqui, ó Tá zoada? Pega aqui, ó Joga uma 12 pra cá E vou largar essa M16 aqui, galera Porra Não vou largar essa M16, não, galera Vou pegar só mais uma Uma gloquezinha aqui E não vou... Caraca, rapaziada Mitei agora, cara Mitei agora Vambora Vambora Essa parada aqui, galera Eu não vou nem abrir, galera Não vou nem abrir aqui, ó Ih, ainda tomei uma porrada Será que eu apanho aqui? Vamos ver Não, não bate não, galera Galera Invasão brutal Brutal Os primeiros caixotes que nós abrimos Conseguimos coisa boa Infelizmente aquele tava vazio Podia vir um... Uma parada da hora, né Porra Mas tá maneiro, galera Olha esse arsenal aqui, galera Olha quanta arma nós pegamos Que isso, ó Uma, duas, três, quatro Eu não vou nem contar, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui